Uhul! É oficial, meus amigos! O Orkut vai voltar em breve. Será que é o fim do Facebook? O que você acha? Eu acho que vai ser uma boa concorrência. Eu nem sei por que o Orkut acabou e você sabe? Diz aí pra mim o que você acha. Tô aqui na página do Orkut, cara. A história do Orkut é bacana. É muito parecido até com a do Facebook, se for parar pra analisar, e aí eu tava olhando aqui, ó, com mais de 300 milhões de usuários. Como que o cara me tira uma página dessa do ar? Eu não entendo. E você entende? Conta pra gente aí, deixa seu comentário se você quer muito que o Orkut volte aí e tudo mais. Eu quero muito que volte, tá? Porque eu acho que quanto mais rede social, melhor. O negócio é quanto mais interação e assim por diante. Eu adorava o Orkut. Pra dizer a verdade, eu gostava até do MSN, que tinha que você clicava lá pra chamar a atenção da outra pessoa. Eu adorava isso aí. Enfim, se você entrar lá no site, eu vou deixar o link, né, aí na descrição. Ou melhor, no primeiro comentário fixado lá, sobre o Orkut aqui, tem toda uma conversa explicando o que é o Orkut. E no final, tá aqui, ó, e é por isso que eu estou construindo algo novo. Quer dizer que vai... vai voltar? Quer dizer que tem tudo pra voltar. Vejo você em breve. Pô, vejo você em breve, quer dizer que logo, logo aí. Então eu tô deixando aqui, ó, inscreva-se abaixo pra receber atualizações e seja o primeiro a saber. Beleza? Corre lá então no link aí, ó, vai lá, deixa o seu e-mail pra poder voltar com o nosso Orkut aí. Que até hoje eu não sei por que que tiraram do ar. Cara, eu tinha tanta foto lá e tanta história ficou pra trás lá. Será que vai voltar com as fotos? Tomara que sim, né? Ou não, não sei. Esperar pra ver. Beleza? Te vejo lá no Orkut, então, nas nossas... Era comunidades que chamava? Tinha uns grupos... Eu acho que era comunidades. Te vejo lá no Orkut. Deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal, que aqui sempre tem novidade. E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.